Quão importante é termos a convicção plena, a certeza absoluta de que Deus julga os homens maus. Este é o tema do nosso devocional de hoje, da nossa oração da manhã. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com cada um de vocês, que vocês tenham um bom dia e eu sei que vocês terão se ele for baseado na palavra do Senhor. Gente, aqui no Salmo 10, Davi começa, como vocês têm lido comigo aí durante a semana, Davi começa dizendo, Senhor, parece que o Senhor está longe. Por quê? Porque os homens maus faziam o mal, trucidavam os inocentes e parecia que eles não eram punidos. Então Davi estava, o salmista, a gente não sabe se foi Davi, né? O salmista estava tendo essa percepção, parece que os homens maus estão prosperando. Mas o salmista, então, ele volta a pensar de maneira correta. Porque a partir do verso 14 ele diz assim, Mas tens visto, porque atentas para o sofrimento e a dor, para os tomares na tua mão. O indefeso se entrega a ti. Tu és o amparo do órfão. Quebra o braço do ímpio e do malvado. O Senhor vai quebrar o braço do ímpio. É o que o salmista está dizendo. Ou seja, quando você acha que Deus não pune os maus, você começa a achar que não vale a pena ser bom. Foi o que o salmista, no Salmo 73, sentiu. Ele fala, eu invejei a prosperidade dos maus e por isso eu quase caí da fé. Por quê? Porque ele falava, olha, os maus prosperam, tudo o que eles fazem dá certo. E, gente, eu já passei por isso, por esse pecado, né? Chegar a invejar os homens maus. Se você não passou, você vai passar. Essa tentação de achar que os homens maus não estão sendo punidos, que eles estão fazendo o que eles querem e eles se dão bem. Que não vale a pena ser bom. Será que vale a pena ser bom? Porque, neste mundo, parece que os maus se dão bem. Tem uma frase de Martin Luther King Jr., ele diz o seguinte, neste mundo, a verdade costuma estar no trono, costuma estar na forca e a mentira no trono. Ou seja, muitas vezes, os homens maus são recompensados neste mundo caído e os homens bons são punidos. Por exemplo, Davi. Davi e Urias. Urias foi traído, a sua mulher o traiu. E o que aconteceu? Ele foi morto ainda. Ele foi morto. Então, muitas vezes, nós podemos ter essa percepção, falsa percepção, de que Deus não está julgando. E aí, nós desanimamos da fé. Nós achamos que não vale a pena ser bom. Mas aqui, o salmista, ele começa mostrando esse desespero, essa angústia de parecer que Deus estava longe. Mas ele volta a si e ele diz, o Senhor tem visto, o Senhor vai quebrar o julgo, vai quebrar o braço dos ímpios. É, ontem eu falei disso, esses dias eu falei também, sobre o Arthur Duval. Você imagina isso, gente? O cara solta um áudio entre os seus amigos. Quando que ele podia imaginar que alguém ia vazar isso, gente? É, mas a Bíblia declara, o vosso pecado vos há de achar. O mundo é repleto de homens malignos. Mas dê uma olhada para trás, na história. Veja se Deus não tem punido os homens. Deus tem punido. E muitos, obviamente, serão punidos lá naquela vida. Por exemplo, várias pessoas, vários criminosos da Segunda Guerra Mundial cometeram crimes de guerra, nem julgados foram. Teve um famoso que morreu aqui, um criminoso nazista, que morreu aqui, na beira da praia. Está vendo? Estava aparentemente vivendo uma vida boa. Mas aí a gente podia pensar, está vendo? Não foi punido, nem foi preso, nem nada. Ainda morreu aqui na praia, gente. Olha aqui, tinha uma casa na praia. Mas lembre-se, a morte não é o fim, é o início. E para ele, para aquele ímpio, é o início da eternidade em tormento. Nem uma bala roubada ficará deixada para trás impunemente. Deus é o justo juiz. Portanto, seja no seu trabalho, onde você vive, jamais caia nessa tentação de achar que Deus não está julgando, que Deus não está punindo os homens maus. O Senhor é fiel e Ele há de recompensar os seus. Ele há de punir os homens maus e há de recompensar o seu povo. Portanto, não desanime. E é assim que Apocalipse termina. Olha, continue o injusto praticando injustiça e continue o justo praticando justiça. A seu tempo, cada um vai ter a sua paga. Os homens maus, juízo. E os homens bons, glória, vida e eternidade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia. Bendizemos o teu santo nome. Enche-nos de temor para que não venhamos a negligenciar a nossa fé, achando de maneira ilusória e enganadora que o Senhor não pune os homens maus. Fortalece-nos em nome de Jesus a cada dia para sermos cheios de fé e quando avistarmos a impunidade reinante, possamos nos lembrar a um Deus assentado no trono que julga o homem. O Senhor não nos abandonou e o Senhor há de recompensar aqueles que têm vivido para o Senhor, para a tua glória. Deus abençoa os nossos caminhos e pune os homens maus. Deus, faz justiça na terra. Como os salmistas oraram, nós também oramos. Faz justiça. Faz justiça, Senhor. Não deixe que os homens maus se perpetuem e se alonguem neste mundo, mas puna-os de acordo com os seus pecados. Pai, e tem misericórdia do seu povo. Leva-nos a cada dia ao genuíno arrependimento e faz-nos prosperar em tudo aquilo que fizermos. Deus abençoe os nossos caminhos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu espero vocês aqui amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe.